Tem uns 30 segundinhos de delay, sabe? Aí as meninas vão me avisar quando eu tiver começado a transmitir tudo certinho. Ana, agora começou a aparecer você falando aqui. Tá ótimo, muito obrigada. Boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos a mais uma palestra. Hoje quem vai palestrar é o médico veterinário Júlio, e ele vai dar a palestra sobre como fazer e interpretar bloqueios anestésicos no exame de claudicação. Então, pessoal, primeiro eu gostaria de convidar vocês para o nosso simpósio, que vai ter em novembro. Então, vocês estão mais do que bem-vindos. Vai ser mandado o link de inscrição no chat. Lá tem todas as informações, todo o cronograma. E podem entrar lá depois da palestra. Alguns avisos que eu tenho que dar para vocês é as perguntas que vocês tiverem podem enviar no chat do YouTube, que vai ser lido ao final da palestra por mim, e vai ser lido na ordem que vocês forem mandando. O link de presença para vocês conseguirem o certificado vai ser mandado também ao final da palestra e vai ficar disponível até por uma hora para vocês preencherem. Bom, é isso, pessoal. Uma boa palestra a todos, viu? Júlio, você pode começar falando um pouquinho sobre a sua formação, sobre o seu percurso profissional, tá? Muito obrigada. Muito obrigado, fico grato pelo convite para a palestra. Eu sempre gosto muito de colaborar com os grupos de estudo, principalmente em assuntos focados na ortopedia, no diagnóstico por imagem, em claudicação, em podologia. Então, um prazer. Muito obrigado a todo mundo que está aí podendo assistir à palestra. Espero que consiga falar um pouco da experiência que a gente tem com bloqueios anestésicos, tá? Então, minha formação, eu sou formado em 2011, pela Universidade Federal de Pelotas. Eu sou gaúcho, me formei no Rio Grande do Sul. E logo na sequência, comecei residência em clínica e cirurgia. E desde então, vim trilhando sempre um caminho mais focado na área de ortopedia e diagnóstico por imagem. E lá no passado, lá em 2005, 2006, quando eu era da graduação ainda da veterinária, eu trabalhava com podologia, com casqueamento e ferrajamento. Então, isso sempre foi uma grande paixão que eu tinha no passado e que nos últimos tempos voltei a trabalhar com isso, não diretamente fazendo procedimento, mas orientando colegas, ferradores e veterinários nessa área também, que é uma área que a gente gosta muito. Então, hoje, eu e a Letícia, que é minha esposa, a gente tem a Veteclin, que é uma empresa onde a gente tem foco no atendimento em propriedades e também em consultorias e treinamentos para veterinários e estudantes. Então, aí já faz alguns anos que a gente trabalha aí com a clínica móvel, a campo, vivendo aí as alegrias e dificuldades de quem está no dia a dia do campo. Então, aí certamente tem muita gente aí da academia, isso é interessante. e a gente sempre gosta, toda a formação que eu tive, sempre foi, eu sempre tive um pé acadêmico e um pé na prática e eu tento sempre convergir esses dois sentidos porque realmente melhora a nossa prestação de serviço. Então, eu já venho aí há muitos anos trabalhando com o ensino de educação continuada, é algo que eu gosto muito. E esse assunto que foi proposto, que são aí bloqueios anestésicos, esse é um assunto que ele não vende muito, sabe? Hoje em dia vende a gente falar de ultrassom, de raio-x, muitas das pessoas hoje são contra fazer bloqueios anestésicos por achar que muitas vezes o raio-x ou o ultrassom fazendo a imagem vai substituir completamente o bloqueio anestésico. Então, a gente muitas vezes vive um dilema na medicina veterinária, assim como em humanos, eu sei que muitos que vão em médico vivem isso, você chega lá no médico, ele nem te examina e já pede para fazer uma ressonância de joelhos, isso que você fala que o joelho está doendo. E muitas vezes em cavalos, se a gente coloca no piloto automático, muitas vezes a gente se toca que está fazendo isso e esquece da base. O que é a base no exame, na verdade, qualquer exame de qualquer aparelho, mas aqui falando em claudicação, em exame locomotor, a base é o exame clínico. E o exame clínico, aqui nosso foco não é falar o exame locomotor do cavalo, mas o exame clínico, a gente tem um passo a passo que começa, inicia-se desde o histórico do cavalo, da anamnese desse cavalo, da avaliação visual desse cavalo, extremamente importante avaliar detalhes da musculatura, das articulações, do equilíbrio de castos, e assim passando as etapas que a gente chama aí para o exame dinâmico, que é avaliar ao passo, ao trote, linha reta, em círculos, fazer as flexões. E parte desse contexto do exame clínico locomotor estão aqui os nossos queridos bloqueios anestésicos. E no passado, quando se tinha pouquíssimos aparelhos de raio-x e ultrassom no mercado, o bloqueio anestésico era realmente uma das principais ferramentas para tentar bater, fechar o diagnóstico. Hoje, muitas vezes, infelizmente, e assim, tudo que eu vou falar aqui de erro não é erro que eu ouvi falar, são erros que a gente cometeu, que a gente volta e meia esporadicamente e comete. Então, muitas vezes, quando a gente está fazendo o exame locomotor e pula etapas desse exame, com certeza, em algum momento, a nossa tendência para errar o diagnóstico é muito maior. Então, o bloqueio anestésico, ele é parte do exame clínico do aparelho locomotor no cavalo com claudicação. Ah, mas eu vou sempre fazer o bloqueio anestésico? Não, nem sempre. Mas o que eu sempre falo, a gente tem várias ferramentas e a gente tem que entender quando é o momento de ser utilizada essas ferramentas. Então, o objetivo aí da palestra de hoje é falar como fazer e interpretar bloqueios anestésicos no exame de claudicação. Isso sempre é um desafio muito grande. Por quê? Eu falo, de novo, por experiência própria. E o que eu vejo muito acontecendo com nós veterinários de campo, às vezes. Muitas vezes, a gente baseia todo o exame clínico locomotor no bloqueio anestésico. Se foi positivo, se foi negativo, esquecendo de muitas variáveis que pode ter nesse entorno do bloqueio anestésico. E o outro lado disso, então, tem o lado onde a gente baseia todo o exame para diagnosticar a manqueira em cima do bloqueio anestésico. E tem o outro lado que, muitas vezes, a gente não faz o bloqueio anestésico e parte direto para a imagem. E aí, muitas vezes, a gente está diagnosticando um achado radiográfico e não um padrão que seja condizente com o padrão clínico de claudicação desse cavalo. Então, vamos lá. Começando, como eu gosto de falar, da base. Qual que é o princípio dos bloqueios anestésicos? A gente vai injetar anestésico local. Falando aqui no início dos bloqueios perineurais para delimitar a região foco da claudicação ou da dor. Então, por exemplo, nesse cavalo aqui, quem estiver aí no chat, vocês estão vendo se estiver rodando bem o vídeo, e mesmo não rodando bem o vídeo, está bem evidente a claudicação. E esse cavalo eu fiz anamnese, fiz a palpação, fiz a avaliação visual, foi feito o exame dinâmico. Na avaliação visual não tinha nenhum aumento de volume, nenhuma atrofia. Então, qual é uma das técnicas para eu delimitar qual região é foco da claudicação? É o bloqueio anestésico. Ah, Júlio, mas eu tenho raio-x, eu posso radiografar o cavalo todo? Pode, mas aí que está o grande erro que a gente comete hoje em dia. É partir direto para a imagem e esquecer do padrão clínico. Então, nada mais, nada menos que o bloqueio anestésico vai servir para delimitar qual região ou quais regiões esse cavalo pode ter fonte de dor ou de claudicação. E como que começa isso? Primeiro princípio aí, quem estiver no chat anota. É sempre de baixo para cima, sempre de distal para proximal. Ou seja, a gente começa os bloqueios perineurais sempre iniciando, aí depois vocês vão ver bloqueio por bloqueio, mas sempre iniciando no bloqueio digital Palmar, por exemplo, nos membros anteriores. Por quê? Se eu começar fazendo já um bloqueio proximal, eu vou perder todo o parâmetro clínico. Então, eu tento isolar ao máximo, região por região, para eu delimitar qual que é o foco da dor. Para partir daí, ou eu fazer a imagem de raio-x ou de ultrassom, ou se eu já tiver feito essa imagem, é partir do bloqueio da avaliação clínica e da imagem, eu interpretar se aquilo que eu estou vendo na imagem é condizente para o padrão de claudicação do cavalo. Então, essa é a grande beleza, é a grande ferramenta diagnóstica, que são os bloqueios anestésicos. E aqui, eu estou falando dos bloqueios anestésicos perineurais, ou seja, aqueles que a gente injeta anestésico ao redor dos ramos nervosos. Mas depois, na sequência, a gente vai falar dos bloqueios anestésicos intraarticulares, que, obviamente, são dentro do espaço articular. Então, aqui, não tem saída. Por exemplo, aqui, uma claudicação severa do membro posterior direito. O membro posterior direito no chão. Então, a raiz está baixando. Uma claudicação severa do posterior. De novo, sem alteração, sem aumento de volume, sem alterações na flexão. Não tem outra saída. É claro que, muitas vezes, a gente já parte para o raio-x. Mas, de novo, e eu falo por experiência própria, muitas vezes eu já parti direto para o raio-x, radiografando o membro todo do cavalo, e aí não batia com o padrão clínico de claudicação. Aí eu tinha que começar aqui, eu direto, fazendo bloqueio por bloqueio, para tentar delimitar a região. Outra coisa, para quem não tem aparelho de raio-x ou ultrassom, o bloqueio anestésico se torna mais essencial, talvez. Por quê? Quando você solicita uma imagem, você não vai solicitar a imagem de raio-x de todo o cavalo, ou de todo o membro. Você vai ter que solicitar o estudo de alguma região. Então, delimitando através do bloqueio, é uma das ferramentas mais práticas. Só que a gente tem que saber aí os poréns. Então, vamos começar pelo básico. Quais são os tipos de bloqueio que existem? Então, vamos lá. A gente tem os bloqueios perineurais, que eu já falei. A gente coloca anestésico ao redor dos ramos nervosos, sempre começando de distal para proximal, nunca de proximal para distal. A gente tem os bloqueios articulares, isso aí, injetado anestésicos, nas articulações, ou nas bainhas tendinhas, ou nas bursas sinoviais. Então, alguém aí, quem estiver no chat, deixa eu abrir o chat aqui, saberia dizer qual que é a diferença por que eu faço um bloqueio perineural ou por que eu faço um bloqueio articular? Qual que é a diferença entre esses dois bloqueios? Quando que eu utilizo o bloqueio perineural e quando eu utilizo o bloqueio articular? Isso é o princípio básico para a gente compreender isso. E aqui, falando para os veterinários que têm um pouquinho mais de experiência, e o que eu noto muito no mercado, porque eu converso com muitos veterinários, é que a grande maioria tem medo de fazer bloqueio articular. Acaba deixando somente para fazer a injeção na articulação quando precisa fazer algum tratamento. Isso, muitas vezes, a gente deixa de ter um diagnóstico mais preciso só porque deixamos de fazer o bloqueio intraarticular dentro da articulação. Então, aqui, as grandes diferenças, isso aqui é essencial. Quem estiver vendo aí no YouTube, tira um print dessa tela para não esquecer mais. O bloqueio perineural, ele tem alta sensibilidade. O que isso quer dizer alta sensibilidade? É que ele funciona muito bem. Ou seja, é muito comum a gente fazer um bloqueio digital palmar, por exemplo, ou abaxial. Para quem não conhece esses termos, logo, logo, vocês vão ver o que significa cada um desses termos. Mas é muito comum um cavalo que claudica severo, ao passo, a gente fazer um bloqueio perineural, o cavalo parar de mancar. Então, eles têm alta sensibilidade. Por quê? Porque a gente está injetando anestésico ao redor dos troncos nervosos, ao redor de um dos maiores fontes de transmissão nervosa daquela região onde a gente injetou o anestésico. Só que a gente tem, porém, os bloqueios perineurais têm baixa especificidade. Por que baixa especificidade? Porque o bloqueio, como a gente coloca no subcutâneo, próximo, ao redor do nervo, junto, geralmente, próximo do plexo neurovascular, o que acontece com esse anestésico que a gente colocou ali ao redor, pode acontecer várias situações. E uma delas é a difusão do anestésico. Ou seja, o anestésico sobe via difusão linfática. Ou a gente coloca o anestésico muito somente no subcutâneo e não chega nem perto do tronco nervoso. Então, isso é muito comum quando a gente não acerta a profundidade desse bloqueio. Outro problema do bloqueio perineural. Problema número um. Todo bloqueio perineural que a gente coloca anestésico ao redor do vaso vai ter difusão proximal. Vocês já vão ver imagens disso. Locais que têm efusão. Isso é muito comum. O cavalo que tem uma efusão no boleto, na articulação do boleto. Geralmente, na verdade, sempre que eu for fazer um bloqueio quatro pontos baixos, que é um bloqueio onde eu vou bloquear boleto, quartela e casco, se o boleto estiver com muita efusão, muita distensão, eu tenho uma grande chance de estar entrando junto ou a bainha tendínia ou junto à articulação do boleto em função dessa efusão. Já o bloqueio sinovial. sinovial. Aí muda a história. Ele é altamente específico. Por quê? Porque você está colocando anestésico somente dentro daquele espaço articular onde você acessou. Não vai ter difusão. Por exemplo, se você acessou articulação interfalangiana distal, que é a articulação do casco, é impossível ter difusão para a articulação do boleto. Então, você estaria numa autoespecificidade dentro desse espaço articular. Porém, os bloqueios sinoviais têm uma baixa sensibilidade ou uma sensibilidade menor do que os bloqueios perineurais. E aqui vai. Alguém saberia dizer por que os bloqueios sinoviais geralmente têm uma eficácia menor do que os bloqueios perineurais? Vão pensando aí, coloquem no chat. Isso aqui não está escrito. Vocês vão ter que anotar, vocês vão ter que prestar atenção. Isso é muito importante. Outro grande cuidado que a gente tem que ter no bloqueio sinovial. A gente está acessando uma articulação que está estéreo, que tem um ambiente todo controlado para a sua homeostase. homeostase. Então, a gente precisa fazer anticepsia rigorosa, anticepsia cirúrgica com clorexidine ou com povidine, esfregando lá cinco minutos, colocando depois do digermante, passando álcool, limpando muito bem. Diferente do bloqueio perineural, onde como é um acesso fácil no subcutâneo, logo abaixo do subcutâneo, eu, na maioria das situações, apenas coloco álcool, apenas limpo com álcool. Eu só vou fazer uma anticepsia mais rigorosa se eu ver que tem efusões sinoviais próximos do local onde eu vou injetar o meu anestésico. Aí sim, eu tenho que fazer uma anticepsia mais rigorosa. Fora isso, eu diria que 90% dos bloqueios perineurais que a gente faz na nossa rotina, a gente limpa somente com álcool e não tem problema. Aí é óbvio que se o cavalo tiver sujo, barro, lama, qualquer coisa, aí você tem que ter muito mais cuidado. Mas é regra, bloqueio sinovial, você sempre tem que fazer a anticepsia rigorosa. Então, depois, me lembrem que eu vou dar a resposta por que o bloqueio sinovial tem menos sensibilidade, ou seja, se muitas vezes acontece, o bloqueio digital palmar, que é bem baixo, vai bloquear o casco e basicamente toda a quartela, é 100% positivo, o cavalo parou de mancar 100%, aí eu resolvo fazer um bloqueio na articulação do casco, um bloqueio sinovial. Esse cavalo, muitas vezes, melhora 30%, 50%, isso tem um porquê, um porém, um porquê, que depois a gente vai discutir, importante a gente entender isso. Então, bloqueios perineurais, principalmente, que geralmente a gente não faz uma anticepsia rigorosa, cuidados, por exemplo, o mais comum é se eu tiver efusão, principalmente nessa região aqui, que é a região da bainha tendínea, certamente, se eu tiver efusão nessa região, é muito provável que se eu fizer um bloqueio perineural nessa área, eu estar acessando a bainha tendínea. Então, nessas situações, eu vou ter que pensar em, bom, será que é mais fácil primeiro eu fazer o exame de ultrassom e talvez depois fazer uma anticepsia rigorosa e fazer o bloqueio? Talvez fazer o bloqueio direto na bainha tendínea? Aí, são várias questões que podem envolver isso, mas, mais prática, tem efusão? Você está em dúvida? Ah, vai fazer o bloqueio perineural, você não quer fazer o bloqueio articular? Faz a anticepsia rigorosa e, mesmo assim, você tem que estar ciente, se tiver efusão como essas semelhantes aqui que vocês estão vendo, é grande a chance de você estar injetando anestésico ao invés de ficar só aqui, perineural, ao redor dos troncos nervosos, se tiver efusões como essas, é muito comum você injetar anestésico aqui dentro da bainha tendínea. Então, tem que ter esse grande cuidado. E aí, antes de a gente começar a falar bloqueio por bloqueio, qual que é o nome, o que bloqueia, então, vamos revisar, para que serve o bloqueio? Para eu delimitar uma região anatômica que pode ser o foco da dor e pode ser uma região ou mais regiões, nem sempre será só uma região anatômica. Vamos lá. Segundo ponto, qual a diferença entre bloqueio perineural e sinovial? Bloqueio sinovial, eu vou colocar o anestésico lá dentro da articulação ou da bursa sinovial ou da bainha tendínea. Bloqueio perineural, eu vou colocar o anestésico ao redor dos troncos nervosos. Isso, creio que tem que ficar 100% compreendido. E aí, o segundo ponto, importante e todo mundo que dá palestra de exame locomotor, de claudicação, tem geralmente uma figura, uma foto semelhante a essa. Porque em algum momento do exame locomotor, que geralmente o passo a passo inicial, a gente cumpre rigorosamente. E qual que é esse passo a passo inicial rigoroso? que é histórico, anamnese, avaliação visual do cavalo detalhada, palpação das estruturas do cavalo, pinçamento de casco, sentir se tem calor, se tem impulso, avaliação dinâmica, ao passo, trote, galope, linha reta, em círculos quando necessário, avaliação em oito. Mas, vai convergindo e vai fechando e a gente sempre vai chegar nessa encruzilhada. Sempre, em todo o exame locomotor, a gente vai chegar nessa encruzilhada. Que é o que fazer primeiro? Eu faço o bloqueio ou eu faço a imagem? Que imagem pode ser tanto o raio-x quanto o ultrassom? Qual começar primeiro? E aí que está isso, a gente fala por experiência própria, que muitas vezes a gente comete erros de fazer direto a imagem e interpretar todo o caso clínico somente naquele achado da imagem e, bom, esse caso talvez não precise de bloqueio e não fazer o bloqueio, tratar o cavalo, tratar aquela articulação e muitas vezes o cavalo seguir mancando. E se eu tivesse feito bloqueio e imagem talvez no mesmo momento, talvez eu teria minimizado essa chance de erro. Isso acontece muito e sempre e assim, qual começar primeiro? E aqui vem na nossa rotina o que a gente faz? Faz sempre não, mas o que na maioria das vezes a gente faz? Bom, a gente tem duas vias aqui, ou eu vou fazer a imagem aqui nessa rota ou eu vou fazer o bloqueio e por que isso? Se eu fizer o bloqueio é um caminho muito mais seguro porque depois eu vou fazer o raio-x ou o ultrassom somente daquela região ou daquelas regiões aonde o bloqueio foi positivo. Ou seja, se o cavalo, se você fez o bloqueio abaxial ou quatro pontos o cavalo somente parou no bloqueio quatro pontos é possivelmente uma grande chance de ser alteração no boleto, por exemplo. Então, a gente vai e faz raio-x e ultrassom do boleto. O outro caminho é muitas vezes e aí eu falo da rotina nossa, isso não é recomendação, é o que muitas vezes a gente faz. A gente faz bloqueio e imagem ao mesmo tempo. Ou seja, terminei de examinar o cavalo, faça o bloqueio digital palmar, já radiografo o casco. Não parou no bloqueio digital palmar, faça o bloqueio abaxial, já radiografo o boleto. Por quê? Porque um pouco da experiência que a gente tem em imagem me ajuda na construção clínica do caso. Só que isso é uma rota, e vocês verem aqui, aqui está uma foto bem aqui no meio do mato, que eu escolhi a estrada alternativa, que é a estrada que vai para o mato. E o problema é que muitas vezes nessa estrada que vai para o mato, ela não é pavimentada aqui, ela não tem pavimentação, a gente pode se perder. Então, esse caminho de fazer os dois ao mesmo tempo, ele pode ser para quem não tem experiência clínica, quem está começando, ou se é um caso que você fica com muita dúvida, principalmente às vezes a gente vê cavalos que mancam do membro posterior e do membro anterior, e aí a gente fica na dúvida do que fazer. o ideal é seguir pelos caminhos mais seguros, porque a chance de erro é menor. Então, esse é o primeiro ponto que a gente tem que entender e depois nas discussões a gente pode conversar bastante sobre isso. Tentar os caminhos seguros. Eu sei que tem muita gente ah, eu sou mestre no ultrassom, eu não preciso do bloqueio porque eu coloco o ultrassom lá, eu já vejo a lesão na... Eu sei, isso, muitas vezes a gente faz isso, mas a tendência de erro estatisticamente é muito maior se eu fizesse somente a imagem sem depois eu confirmar com o bloqueio. Bom, aí vem o segundo ponto dessa escolha aqui, o segundo ponto é qual a interferência do bloqueio na imagem? Em especial aqui, principalmente para o ultrassom, por quê? O ultrassom é um exame dinâmico, que eu vou estar com a probe ali e se eu tiver líquido, ou seja, coloquei anestésico ali, vai ter líquido, vai ter sempre que eu coloco, eu injeto ali junto com anestésico, eu injeto um pouquinho de ar, porque está na seringa, então eu posso ter bastante interferência na imagem, principalmente de ultrassom. Ah, Júlio, mas você falou que você vai fazendo o bloqueio e a imagem ao mesmo tempo. Sim, e eu não tenho problema com isso, a única região que eu evito de fazer o bloqueio antes da imagem, isso falando da imagem de ultrassom, são as regiões proximais do ligamento suspensório, as outras, em função aqui, do pouco de experiência que eu venho tendo ao longo dos anos com fazer ultrassom, eu me sinto seguro mesmo tendo feito o bloqueio em interpretar a imagem. Mas se você está iniciando, tem dúvidas, você suspeita de uma lesão muito pequena, se for fazer ultrassom, caminho seguro, não o caminho do mato aqui onde eu estou, é fazer a imagem antes do bloqueio. Então fica bem claro. Eu estou vendo no chat aqui que o Bernardo respondeu sobre o bloqueio sinovial. O bloqueio sinovial possui menos sensibilização em virtude da cartilagem articular não possuir inervação e vascularização. Perfeito, perfeito, porque o que acontece, tá? Eu vou tentar desenhar um boleto, vamos fingir que isso aqui é um boleto, está terrível esse boleto, mas tudo bem, é um boleto, articulação do boleto. A articulação do boleto, ou qualquer articulação, as cartilagens articulares que ficam aqui nas margens, aqui junto a cápsula articular, elas não têm nenhuma vascularização nem inervação. Ah, mas o que que nutre elas? É o osso subcondral, é o osso subcondral. Então, se eu tenho certeza que o cavalo manca referente ao boleto, tenho certeza, e coloco um anestésico dentro da articulação do boleto, e o cavalo não melhora 100%, qual que é a interpretação que eu tenho que fazer disso? É que provavelmente ele tem poucas lesões na cartilagem articular e muitas lesões no osso subcondral. Se é um cavalo que eu tenho certeza bloqueia manca do boleto, eu bloqueio a articulação do boleto e ele melhora 100%, eu tenho aí, eu posso afirmar que ele tem várias lesões na cartilagem articular. E o que acontece? Quando o cavalo tem lesão na cartilagem articular, a cartilagem articular fica exposta e expõe o osso subcondral. Aqui sim está o osso subcondral. Lesionou essa cartilagem articular, o osso subcondral aqui está exposto e aí vai ter vascularização, vai ter padrão de inervação. Então, isso é extremamente importante a gente compreender isso. E isso faz parte lá da interpretação das osteoartrites, porque nem sempre as osteoartrites começam por lesão na cartilagem articular. E eu diria que não com 100% de certeza, óbvio que isso não existe, mas eu diria que grande parte das osteoartrites iniciam primariamente no osso subcondral e só depois acabam emergindo para a cartilagem articular. Então, eu quero só para mostrar que eu muitas vezes escolho esse caminho do meio aquilo, mas que eu fico muitas vezes no meio do mato, perdido no mato. Então, é sim mais seguro você fazer o bloqueio ou se você fez a imagem antes, por mais que você veja uma imagem que sugira, que é bem sugestiva que o cavalo tem um padrão de claudicação para aquilo, perca 5, 10, 15 minutos e faça o bloqueio para confirmar isso. E por que que eu falo isso, sim, em todos esses exames que a gente vem construindo essa experiência, a gente tem muita experiência, a gente presta várias consultorias internacionais, inclusive, de ressonância magnética, que é o padrão ouro para diagnóstico na maioria das lesões, principalmente de metacarpo proximal, boleto, quartel e casco, é o padrão ouro de diagnóstico. Quando mandam para mim uma imagem de ressonância, imagens de ressonância, para eu fazer a leitura, para emitir um laudo ou para discutir o caso, a primeira pergunta que eu faço não é que grau o cavalo mancava, se ele tinha atrofia muscular, se ele tinha o casco desequilibrado, a primeira pergunta que eu faço é qual bloqueio o cavalo parou 100%? Se a pessoa me manda uma ressonância de casco eu pergunto, o cavalo bloqueou 100% no digital palmar? A pessoa fala, não, melhorou quase nada. Eu já fico com muitas dúvidas se esse cavalo realmente manca do casco. Então, o bloqueio é uma ferramenta importante no diagnóstico. e como que a gente que medicamento a gente usa para bloqueio anestésicos locais e os principais que a gente utiliza são lidocaina deixa eu pegar uma ponta da opção lidocaina bupivacaína e mepivacaína sendo que principais diferenças entre eles uma das mais importantes é o tempo a duração do bloqueio isso aqui é duração descrita em trabalhos muitas vezes a lidocaina com menos de 30 minutos já perde o efeito mas assim resumão a gente gosta muito de bupivacaína porque o efeito é melhor então se eu fiz um bloqueio digital digital palmar tenho certeza que o bloqueio foi efetivo eu vou ter certeza que ao menos aí por 45 60 minutos esse cavalo vai estar bloqueado digital palmar não vai ter interferência cruzada como muitas vezes a gente faz com lidocaina que o cavalo às vezes melhora 30% no bloqueio eu faço um bloqueio mais proximal melhora mais um pouco e aí quando eu chego lá no bloqueio quatro pontos baixos aí se eu fiz com lidocaina muitas vezes eu perco o padrão porque eu não sei se o cavalo voltou a mancar porque a lidocaina não está fazendo efeito ou se eu não fiz o bloqueio certo então tenho tentado usar na maioria das vezes bupivacaína geralmente ambos tem um a gente faz a injeção geralmente com 3 5 minutos já está surtindo efeito então geralmente entre 5 e 10 minutos a gente avalia o cavalo novamente para ver se o cavalo está mancando ou não para ver como foi a efetividade desse bloqueio outro ponto importante é a qualidade dos produtos então aqui está exatamente da ordem pior qualidade de docaína em comparação a bupivacaína e a bupivacaína entre esses três é uma droga mais purificada é o que tem uma qualidade melhor e por que que eu estou falando isso porque se eu for fazer injeção em uma articulação eu dou preferência se eu não tiver a bupivacaína que é difícil de achar aqui no Brasil tem mas ela é muito mais fácil a gente achar a bupivacaína eu dou preferência a fazer uma injeção bloqueio articular com bupivacaína em função da sua qualidade outro grande cuidado que a gente tem que ter nos fármacos é a gente geralmente anda no carro com esses produtos então se pegar muito calor dependendo do dia pode ter alteração quanto a sua resposta e o tempo de ação aqui é um trabalho muito interessante que a equipe do professor Flávio de Laporte fez tem vários trabalhos desse no mundo inteiro descrevendo tempo de duração aqui comparando lidocaína bupivacaína e ropivacaína que é um anestésico muito bom anestésico que dentista usa mas ele é muito caro ele acaba não sendo viável para ser utilizado na rotina e o que esse gráfico aí basicamente demonstra que todos eles aí atingem o platô o pico deles aí com menos aí de 10 minutos e que dentre esses a lidocaína é o que perde o efeito mais rápido e aí o que mantém o efeito aí talvez o platô melhor é a bupivacaína inclusive em comparação aí com esse outro anestésico ropivacaína que é o anestésico de dentista mas entendi vou usar lidocaína ou bupivacaína sendo que a lidocaína você tem que saber que tem tempo de ação menor mas pode ser utilizado não tem problema isso é gosto pessoal se eu tiver opção se eu achar onde eu estou comprando bupivacaína a gente prefere utilizar bupivacaína que o tempo de ação é maior então eu não vou ficar perdido lá durante o exame mas como que eu testo para saber se o bloqueio pegou se funcionou o que que eu faço eu tenho que pegar uma caneta lá se eu fiz o bloqueio digital palmar eu vou pegar uma caneta lá com 5 minutos vou pegar a ponta romba da caneta e vou bater ali atrás dos bulbos atrás da quartela vou apertar dar uma pressão e comparar com outro membro se quando eu colocar a caneta ali se o cavalo está tranquilo é calmo não teve uma reação porque eu movimentei a caneta não teve nenhuma reação aqui quando eu estou apertando os bulbos ou a região palmar da quartela ou a região dorsal da quartela é porque esse bloqueio foi efetivo se eu pincei ali o bulbo dele e ele tirou a mão rápido é porque provavelmente o bloqueio esse bloqueio que você fez não foi efetivo ou você colocou longe do plexo neurovascular ou foi muito no subcutâneo ou você injetou pouquíssima quantidade de anestésico e aí você vai ter que refazer esse bloqueio pessoal aqui já está escrito aqui print salve e compartilhe porque esse é a maior causa de erros de interpretação de bloqueios é essa é não utilizar o calibre adequado da agulha nem o volume adequado de anestésicos então esse é a principal problema onde a gente começa a ter falsos positivos e um exemplo muito comum disso é eu fazer o bloqueio digital palmar que é lá embaixo perto do casco fazer com uma agulha verde se eu fizer com uma agulha verde eu vou ter uma difusão de anestésico muito maior então quanto mais distal anestésico o bloqueio menor o calibre da agulha então aqui tem aqui um um mapa aqui uma figura para vocês seguirem bloqueio digital palmar e abaxial faça com agulha de insulina essa agulha marronzinha aqui que ela é pequena é fácil de você fazer o anestésico vai ter pouca difusão proximal do anestésico bloqueio quatro pontos baixos aí você ou pode fazer com agulha roxa que é um pouquinho maior ou ainda pode fazer com agulha de insulina e só façam os bloqueios proximais com agulhas de maior calibre de maior comprimento e nunca jamais usem agulhas como por exemplo a 4012 com um calibre muito maior porque aí você vai estar lesionando o cavalo ao invés de estar fazendo um bloqueio adequado outra questão o ideal o padrão ideal é você usar menos de 2 ml de anestésico em cada ponto e você sempre vai fazer ramo medial e ramo lateral sempre você faz geralmente ao menos na primeira avaliação sim eu sempre faço o ramo medial e o ramo lateral de todas as estruturas e busco sempre utilizar um volume baixo de anestésico porque se eu utilizar um volume alto de anestésico esse anestésico vai ter difusão proximal outra dica cavalo que são ruins de manejo a gente pode utilizar o scalp o butterfly que ele tem uma agulha pequena de calibre pequeno a gente pode fazer e é uma das melhores ferramentas para a gente fazer bloqueio nos membros posteriores porque é muito mais fácil manejar colocar a seringa e injetar o anestésico e aí outro ponto chave e prestar muita atenção nisso que aqui está a chave para conseguir fazer um bom bloqueio anestésico primeiro escolher anestésico de qualidade boa o que é anestésico de qualidade boa é anestésico de empresas que você confia e que você tem certeza que não está estragado que está dentro do prazo de validade outro ponto essencial essencial anotem aí o bisel da agulha é sempre aqui para baixo para baixo para baixo por que isso porque se eu pegar e colocar a agulha aqui nesse sentido aqui de baixo injetando de baixo para cima quando eu fizer assim com a agulha a pressão da seringa vai fazer um que tenha uma difusão do anestésico muito mais rápida para proximal então sempre bisel da agulha para baixo essa é regra número um bisel da agulha para baixo segundo que é interessante que eu comentei você se você também em dúvida se o bloqueio foi efetivo ou não testa o bloqueio como que eu vou testar coloca um objeto uma caneta um objeto de ponta romba aqui nessa região dos bulbos na região dorsal da quartela e vê se o cavalo não tiver sensibilidade nenhuma é porque esse bloqueio foi efetivo e você pode reavaliar o cavalo outro ponto e sempre deve estar ciente disso esse aqui é um contraste foi feito simulando um bloqueio anestésico digital palmar no ramo medial e no ramo lateral então olha aqui aqui foi feito o bloqueio foi colocado o anestésico nessa área e aqui é um raio x com 10 minutos e olhem aqui como teve difusão desse anestésico para o aspecto proximal olha aqui onde está esse anestésico aqui e como que é feita essa difusão vamos lembrar lá da anatomia que tem vasos linfáticos essa difusão proximal geralmente é feita por vasos linfáticos então é por isso que a gente utiliza volume baixo de anestésico agulha sempre voltada bisel para baixo sempre testando e você tem que estar ciente sempre vai ter difusão proximal ah Júlio isso vai interferir no meu exame pode interferir mas se você seguir a regra seguir a regra fazer bloqueio baixo com pouco volume reavaliar entre 5 e 10 minutos a tendência é que essa difusão proximal não cause um bloqueio por exemplo essa difusão que teve aqui proximal com certeza o volume foi extremamente baixo então não vai bloquear o boleto mas a gente tem que estar ciente e principalmente quando a gente faz bloqueio digital palmar é na sequência a gente vai falar o que bloqueia cada 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 região onde a gente injeta anestésio mas principalmente bloqueio digital palmar é lembrar que ele não bloqueia somente o casco ele bloqueia também grande parte da quartela então aqui começando pelo nosso querido bloqueio digital palmar ou digital plantar se for membro posterior então digital palmar primeiro ponto a agulha não é na metade da quartela tá bem não é na metade da quartela a agulha é exatamente como eu estou palpando aqui coloquei o álcool palpei a cartilagem angular que é aqui assim cartilagem angular ou alar do cavalo e coloquei o mais distal possível uma agulha de calibre baixo e um volume baixo de anestésio então estou fazendo aqui bloqueio do nervo palmar medial e depois vou para o nervo palmar lateral então sempre o mais distal possível qual que é a dica palpem aqui a cartilagem lar e sintam aqui vocês vão sentir esse plexo neurovascular e coloca a agulha sempre como está aqui a figura bisel voltado para baixo e volume baixo de anestésico então essa é uma posição aqui que tanto pode ser você segurando o cavalo como eu estou fazendo aqui ou com alguém segurando a mão do cavalo e é muito mais fácil fazer sempre com o membro em elevação primeiro que você consegue conter melhor o cavalo o cavalo tem menos reações aí outra pergunta que talvez surja você pode sedar o cavalo para fazer bloqueio até pode a sedação ou seja você fazer uma dose baixa de detomidina ou de xilazina não vai interferir não vai mudar a claudicação do cavalo porque alguns cavalos são muito chatos de manejo pode talvez optar por fazer uma sedação baixa para conseguir fazer um bloqueio na nossa rotina a gente não costuma fazer geralmente a gente costuma conter o cavalo ou um cachimbo geralmente cachimbo e erguendo a mão a gente consegue trabalhar muito bem então sempre começa pelo bloqueio digital palmar e o que o bloqueio digital palmar bloqueia então aqui tem um trabalho de 2016 do doutor Cauê nosso grande parceiro com a equipe do professor Faleiros lá da UFMG e se vocês forem buscar na literatura tem vários trabalhos sobre bloqueios anestésicos mas o bloqueio digital palmar que foi feito mais ou menos aqui assim nessa região mais ou menos aqui assim ele não vai bloquear somente a região palmar do casco ele vai bloquear todo o casco todo o casco inclusive foi o que o Cauê comprovou que há tempos atrás na verdade antes de 2016 se acreditava que o bloqueio digital palmar não bloqueava aqui as lâminas dorsais do casco mas ele bloqueia então bloqueio digital palmar bloqueia comprovadamente todo o casco toda essa região aqui e mais e aí o que eu comentei em função da sua difusão e mais praticamente toda a quartela então eu diria que ele bloqueia o casco e ao menos metade da quartela ao menos dependendo se você utilizar 2 ml em cada em cada ponto lembrando a gente faz sempre mediar lateral provavelmente ele vai estar bloqueando todo o casco e quartela e por que que eu comentei que o bloqueio perineural ele é inespecífico por que que o bloqueio perineural ele é muito efetivo mas ele é inespecífico por que beleza eu vou fazer aqui o bloqueio digital palmar o cavalo parou de mancar é casco mas e aí é casco mas o que é é articulação interfalangena distal é bursa do navicular é ligamento proximal é ligamento colateral é tendão flexor profundo é ligamento distal anular é ligamento ímpar é articulação interfalangena proximal o que é aí que está a grande a grande questão do por que que muitas vezes a gente pode optar por utilizar o bloqueio articular porque ele vai ser mais específico depois a gente vai falar sobre isso na sequência bloqueio abaxial abaxial de novo o bloqueio abaxial não é na metade da quartela não é na base do sesamoide lembra o que que é que significa o termo abaxial abaxial é aqui ó no lado no lado aqui ó abaxial no lado axial é no meio então o bloqueio abaxial do sesamoide ele é do lado aqui do sesamoide exatamente como está aqui nessa foto ele é do lado do sesamoide por que que não pode ser na base do sesamoide que a gente tem recesso articular aqui tanto do boleto quanto o recesso da bainha tendine então a gente evita de fazer o bloqueio abaxial aqui na base do sesamoide a gente faz exatamente como diz o nome abaxial do sesamoide que é do ladinho do sesamoide o grande problema o bloqueio abaxial do sesamoide ele é um bloqueio muito bom muito legal muito fácil de fazer só que talvez ele é um dos bloqueios mais inespecíficos dos bloqueios perineurais por que eu estou fazendo o bloqueio aqui ó vocês podem ver do ladinho aqui ó aqui assim então já foi comprovado que o bloqueio abaxial bloqueia tanto quartela e casco como bloqueia parcialmente o boleto ou seja se eu fiz o bloqueio digital palmar o cavalo não melhorou nada seguiu 100% manco aí eu fiz o bloqueio abaxial o cavalo o cavalo melhorou 60% 70% eu não posso vir nesse cavalo e radiografar ou examinar somente quartela e casco eu devo também fazer avaliação de imagens do boleto porque é grande a chance desse cavalo ter alguma alteração no boleto e também acontece muito o cavalo eu fiz bloqueio aqui digital palmar melhorou 30% faço o bloqueio abaxial o cavalo melhora 100% isso é muito comum porque de novo voltamos aqui na imagem o cavalo tem mais de 25 patologias aqui nessa região somente nessa área aqui então dependendo do grau de lesão que tiver somente um bloqueio digital palmar não vai ser tão efetivo em controlar 100% essa claudicação é necessário fazer um bloqueio talvez um pouco mais proximal ah Júlio mas eu fiz o bloqueio abaxial eu não sei se fiz o raio-x do boleto quartela e casco tem alteração radiográfica tanto no boleto quanto no casco qual que eu trato não tenho ideia fiz ultrassom não tem alteração tem só alteração radiográfica o que vocês fariam nessa situação que o cavalo melhorou um pouquinho no bloqueio digital palmar melhorou 100% no abaxial fiz raio-x do boleto quartela e casco e ele tem alteração em todas essas regiões alterações radiográficas aí que está esse é o momento de fazer o bloqueio articular porque você já delimitou a região aqui eu delimitou com o bloqueio abaxial que é essa área você ficou em dúvida na imagem que tem alteração aqui no boleto e alteração aqui no casco aí você parte para o bloqueio articular para ver o quão efetivo pode ser esse bloqueio e só para deixar bem claro aqui o intuito não é a gente comentar todos os bloqueios que existem perineurais e articulares eu estou exatamente falando os bloqueios que a gente faz na rotina os bloqueios que a gente acha que são mais utilizados bom fiz o bloqueio abaxial o cavalo seguiu mancando aí é o momento de eu fazer o bloqueio quatro pontos baixos porque são quatro pontos porque vão ser dois pontos no aspecto lateral e dois pontos no aspecto medial esse é um bloqueio bem simples bem fácil de fazer porque a gente vai palpar a cabeça aqui do metacarpiano vai colocar uma agulha aqui embaixo que vai estar pegando aqui o ramo metacarpiano e o ramo do digital palmar aqui no aspecto e aqui é importante no aspecto lateral pelo lado lateral aqui eu vou colocar a agulha entre o tendão flexor digital profundo e ligamento suspensório no aspecto medial eu vou colocar também a primeira agulha embaixo do metacarpiano ou do metatarsiano mas o outro ponto no aspecto medial eu vou colocar entre o flexor superficial e o profundo por que isso? porque aqui nos membros nos membros aqui no aspecto lateral a gente não tem artéria nessa região do metacarpo artéria corre somente pelo aspecto medial por isso que pelo aspecto medial os nervos ficam um pouquinho um pouco deslocados para palmar aí depois sim aqui na região do boleto um pouquinho mais para baixo que tem a bifurcação aí a gente volta a ter artéria lateral e medial então essa é a dica do bloqueio quatro pontos baixos e ele é um bloqueio extremamente eficaz também cavalos chatos de mexer a gente pode também fazer com scalp principalmente nos membros posteriores porque aí fica mais fácil de colocar a agulha para fazer a injeção próximo bloqueio bom se tem os quatro pontos baixos que a gente fez aqui os quatro pontos baixos certamente vai ter os quatro pontos altos mas aí que eu falei depois a gente pode até falar na discussão a gente não faz o bloqueio quatro pontos altos porque eu acho pouco efetivo vai mudar quase nada na minha interpretação clínica então se eu estou avaliando aqui os membros anteriores eu já parto para duas situações ou eu faço esse bloqueio que eu estou fazendo aqui que é o bloqueio proximal do metacarpo ou proximal do suspensório que é o que eu estou bloqueando aqui esse nervinho aqui ele é o ramo palmar do nervo lateral plantar o ramo palmar do nervo lateral palmar no caso aqui que é membro anterior eu estou bloqueando esse ramo palmar aqui que ele ele inerva a região proximal do ligamento suspensório fica nessa área aqui a região proximal do ligamento suspensório outra opção que eu posso ter aqui é eu bloquear aqui no aspecto médio distal do carpo acessório eu bloquear o ramo palmar do nervo lunar porque o que acontece quando eu bloqueio exatamente como eu estou fazendo aqui eu já coloco um volume maior de anestésico e aqui eu estou fazendo exatamente isso palpei o quarto metacarpo que eu não joguei para o lado os tendões e fui com uma agulha aí agulha 38 encostei na margem óssea e injeto esses 5ml estou tentando bloquear esse ramo palmar do nervo lateral palmar plantar que bloqueia a região proximal aqui do ligamento suspensório porém o que eu tenho nessa região aqui eu tenho recessos sinoviais aqui tanto distal aqui do túnel do carpo que fica nessa área quanto o recesso distal da articulação carpo metacarpiana então é muito comum eu colocar o anestésico aqui e ter difusão para algum desses recessos então se você fizer esse bloqueio você tem que estar ciente que isso pode acontecer por isso uma das opções para você bloquear somente essa região proximal aqui é fazer o bloqueio aqui do ramo palmar do nervo unar então se é e aqui vai a dica de ouro para quem trabalha com cavalo de corrida principalmente nas outras raças é bem incomum isso acontecer se eu fizer um bloqueio proximal aqui exatamente como eu estou fazendo num cavalo de corrida e o cavalo parar 100% de mancar o que pode ser em teoria tu bloqueou a região proximal do ligamento suspensório então esse cavalo tem lesão no ligamento suspensório muito difícil pode acontecer claro que pode mas sempre a gente radiografa esse osso aqui esse osso aqui que é o terceiro carpeano porque em cavalo de corrida que melhora 100% nesse bloqueio geralmente assim no mínimo 70% que eu fiz esse bloqueio e melhorou muito eu radiografava e tinha fissura aqui no terceiro carpeano nas outras raças é menos comum de acontecer isso porque que isso acontece porque exatamente onde eu coloco a agulha aqui como vocês estão vendo aqui nesse vídeo eu posso estar aqui também injetando anestésico nesses nesses recessos distais do carpeo e qual que é uma das opções para evitar isso eu fazer o bloqueio aqui do ramo palmar do nervo unar ah Júlio você faz bloqueio do nervo mediano ou do nervo unar não faz por que geralmente se eu bloqueio até aqui em cima o cavalo seguiu mancando aí ao menos na rotina que eu tenho aí eu já parto para a imagem de ombro de cotovelo ou o que é mais comum de pescoço que alguns cavalos mancam de membros anteriores e tem lesão lesões em vértebras cervicais então se eu fiz até aqui bloqueio proximal do suspensório ou bloqueio do ramo palmar do nervo unar eu não faço bloqueio do nervo mediano nem do nervo unar nem do radial já parto direto para a imagem das regiões proximais porque no meu ponto de vista quanto mais proximal os bloqueios são menos efetivo eles irão demonstrar no cavalo porque é óbvio que é lindo a gente ver aqui nas figuras anatômicas somente um raminho de nervo mas na real tem várias micro ramificações aqui e que quanto mais proximal mais musculatura tem mais ramificações vão ter menos efetivo vai ser os bloqueios perineurais bom Júlio em que situações tu não faz de jeito nenhum o bloqueio perineural ou articular ou seja o que for vamos lá alguém saberia dizer vendo esse vídeo tá fácil então a gente não deve fazer bloqueios perineurais ou articulares ou anestésicos se a gente suspeita de fratura então se eu suspeito de fratura um cavalo com claudicação severa um cavalo que que treinou e voltou mancando um grau severo não faz o bloqueio porque se tiver fratura e você bloquear o que talvez antes era uma fratura uma linha de fissura apenas pode se tornar uma fratura cognitiva completa isso já devia acontecer algumas vezes outro ponto quando não fazer bloqueios bom efusões evidentes como por exemplo esse cavalo manca do membro posterior esquerdo tem dor na flexão do jarrete tem uma efusão severa não tem porque eu perder tempo fazendo bloqueio anestésico com um padrão desse então já parto direto para a imagem ah Júlio mas esse cavalo na verdade ele manca do posterior direito aí já é outra história mas se eu tenho efusões severas eu já parto direto para a imagem evito de fazer bloqueio outro momento que muitas vezes eu não faço bloqueio perineural alterações mecânicas como por exemplo essa que é bem comum a gente ver o cavalo que tem hiperextensão do boleto quando está parado ou quando está andando se eu vejo uma hiperextensão severa desse desse nível de novo eu não vou eu já parto aí pela avaliação clínica eu já imagino que esse cavalo tem alguma alteração no aparato suspensor então eu já parto direto para a imagem eu não vou ficar bloqueando esse cavalo outra situação que a gente não costuma bloquear cavalo que tem evidências clínicas claras que tem lesão de tendão flexor digital superficial ou profundo ou de ramo de ligamento suspensório eu já parto a gente já parte direto para a imagem outra situação que a gente costuma não bloquear pô cavalo que tem alterações biomecânicas evidentes de patologias como por exemplo essa fixação dorsal de patela não tem porque vai ser zero eficácia a gente tentar bloqueio anestésico então somente com avaliação física entendendo da biomecânica a gente já fecha o diagnóstico então a mensagem suspeita de fratura não façam bloqueios quando que você faz o bloqueio e não funciona tem algumas situações as principais que o bloqueio não funciona um o bloqueio que você fez não foi no local correto dois o anestésico que você utilizou não está funcionando seja porque pegou muito calor no carro seja porque a qualidade é ruim e três você tem uma patologia alguma patologia por exemplo abscesso de casco tem um processo infeccioso no estojo córno dificilmente o bloqueio vai ser efetivo porque qual que é o mecanismo de ação dos anestésicos é na mudança lá das bombas de sódio potássio ao redor da onde você colocou esse anestésico quando se tem uma infecção o pH da pele da região onde está infeccionado próximo ao ponto de infecção vai ter alterado então os anestésicos perineurais vão ser ineficientes não vão ter eficácia correta outro outro que em alguns casos também não funcionam eu já vi algumas vezes fratura de terceira falange já vi alguns cavalos com fratura de terceira falange não ter eficácia em nenhum bloqueio e aí de novo porque provavelmente ele tinha algum processo já ou um processo inflamatório muito severo que alterou o padrão de vascular e de pH cada pele ou algum processo infeccioso junto a isso então tem outras situações que não funcionam tem mas as principais são essas bom e o bloqueio articular quando que a gente faz o bloqueio articular bom aí o caminho já é um pouco mais florido porque geralmente a gente não parte na primeira vez que eu estou avaliando o cavalo diretamente fazer o bloqueio dentro da articulação quando que eu faço o bloqueio articular fiz o bloqueio digital palmar melhorou 100% fiz raio-x e esse é um caso real fiz raio-x tem alteração no osso navicular a gente vê que não tem mais diferença entre a superfície cortical fica aqui e esponjosa do osso navicular então ele tem alteração no osso navicular tem alterações aqui de fragmentações distais aqui do osso navicular tem alterações de alterações de radiodensidade do osso navicular faço ultrassom na articulação interfalangiana distal e vejo uma sinovite severa também então tem alterações importantes no osso navicular tem alterações na interfalangiana distal tem muito líquido aqui são os ligamentos colaterais tem muito líquido ao redor dos ligamentos colaterais faço ultrassom na quartela identifico lesões aqui no lóbulo lateral do flexor profundo então vejam bem o bloqueio digital palmar bloqueou tudo isso e eu tenho várias lesões qual lesão é mais importante faço ultrassom transcureal vejo também aqui alterações de tendão flexor profundo qual alteração é mais importante vou tratar o que vou tratar a bursa do navicular vou tratar o tendão flexor profundo ou vou tratar a interfalangiana distal aí são situações que a gente pode começar a definir melhor fazendo bloqueios articulares ou seja eu vou posso começar aqui pelo bloqueio da articulação interfalangiana distal e avaliar isso que é o que a gente vai ver na sequência aqui os bloqueios articulares e para quem não viu ainda a gente lançou faz um mês a escola de podologia equina que está fantástica aulas da base ao topo de fisiologia anatomia avançada de casco está muito legal as aulas de biomecânica de anatomia e todo mês a gente tem uma aula ao vivo e nessa próxima terça-feira dia 21 a gente está trazendo um dos maiores veterinários ferradores que entendem de casco na Europa então a gente está trazendo vai trazer todo mês ou a gente vai dar aula ou vai trazer algum convidado especial e dentro dos próximos meses vai ter um dos maiores nomes na medicina veterinária do mundo dando aula na escola de podologia então quem não faz parte ainda o preço está muito bom realmente vale a pena para se atualizar para você saber orientar os tratamentos quem acompanha a gente sabe que o tratamento sempre começa no casco no equilíbrio do casco na escolha correta da ferradura então quem estiver vendo aí no youtube pelo computador só aponta a câmera do celular aqui que você já vai cair na nossa página e aí a gente está à disposição para qualquer dúvida sobre a escola de podologia mas vamos seguir aqui falando sobre os bloqueios articulares de novo a gente pode fazer bloqueio articular em todas as articulações obviamente aqui eu vou comentar dos que a gente tem mais experiência e dos que a gente sabe que são que o que a maioria da turma faz com maior frequência e aqui vai dicas importantes porque vamos lá aqui em verde a gente tem a articulação interfalangiana proximal deixa eu mudar aqui o apontador articulação interfalangiana proximal aqui em amarelo articulação interfalangiana distal então aqui a gente tem o recesso dorsal da interfalangiana distal aqui tem o recesso pálmaro distal da interfalangiana distal e aqui o recesso pálmaro proximal da interfalangiana distal em cinza a bursa do navicular em azul o recesso distal da bainha tendínea então começando pelo bloqueio da articulação interfalangiana distal quando eu faria em algumas situações por exemplo naquela que eu comentei no exemplo bloqueio digital palmar foi 100% positivo eu não sei o que está doendo mais se é o osso navicular ou se é a interfalangiana distal eu posso fazer um bloqueio iniciando pela interfalangiana distal ah Júlio eu posso fazer iniciando pela bursa do navicular pode só que o acesso é mais difícil é muito mais fácil você fazer o acesso da interfalangiana distal aí vem outro ponto em teoria essas articulações não tem comunicação direta exatamente como vocês veem aqui nas figuras em teoria não tem mas a gente sabe que não tem comunicação de fusão direta aqui por exemplo da interfalangiana distal para a bursa mas os ramos nervosos que inervam o osso navicular e a bursa ficam exatamente aqui nessa região próxima ao recesso palmaro proximal dessa articulação interfalangiana distal aqui em amarelo então como que funciona o bloqueio articular anota aí a dica a gente faz um bloqueio da interfalangiana distal volume de anestésico a gente costuma utilizar 5 ml a gente não espera 5 minutos não espera 10 minutos para reavaliar o cavalo a gente fez a punção injetou anestésico com 2 3 minutos a gente já avalia o cavalo se nos primeiros 3 minutos o cavalo parou de mancar ou melhorou muito bem possivelmente o principal foco de dor desse cavalo é na articulação interfalangiana distal se eu funcionei injetei avaliei o cavalo ao trote com 3 minutos segue mancando com 5 minutos segue mancando com 7 minutos melhorou começou a melhorar é porque possivelmente o principal foco de dor desse cavalo é no navicular ou bursa do navicular isso tem comprovações alguns trabalhos descrevem isso mas isso é muito da rotina não tem como afirmar 100% de certeza nisso lembrando com certeza não tem comunicação direta entre interfalangiana distal nem a interfalangiana proximal o recesso distal da bainha tendínea em teoria não tem comunicação então a gente tem tanto o recesso distal dorsal quanto o ventral lembra a bainha tendínea começa lá no boleto e vai até essa região distal aqui aí a sinóvel lubrificando os flexores principalmente aqui nessa região o flexor profundo mas o que a gente vê na prática aqui é uma sobreposição de uma imagem de ressonância ressonância magnética do casco aqui a gente vê recesso dorsal da interfalangiana distal aqui a gente vê o recesso palmar da interfalangiana distal aqui a gente vê a bursa e aqui a gente vê o recesso distal da bainha tendínea então olha como estão extremamente próximos aqui então em teoria não se comunicam mas na prática é realmente difícil ter essa afirmação 100% por isso que quando a gente faz o bloqueio articular a gente faz o bloqueio e avalia já com 2 minutos 3 minutos 5 minutos 7 minutos e 10 minutos se nos primeiros 3 minutos o cavalo parou de mancar eu considero que a interfalangiana distal é o maior problema ah Júlio pra eu não ficar na dúvida eu quero saber com certeza se o maior foco da dor é o navicular é a bursa do navicular essa região distal do profundo aí você vai ter que fazer o bloqueio da bursa do navicular e lembrando que o bloqueio da bursa do navicular o ideal é fazer guiado por raio-x pra gente colocar exatamente dentro da bursa do navicular por quê? isso já foi comprovado em trabalhos e eu já já testei se a agulha for colocada nessa área aqui assim a chance de eu estar injetando no recesso palmar da interfalangiana distal é muito maior do que eu estar injetando na bursa do navicular então é tentar injetar a bursa do navicular sempre guiada por raio-x e evitar essa região tentar colocar agulha daqui pra baixo outro bloqueio esse talvez seja também um dos mais utilizados bloqueio da articulação do boleto um bloqueio extremamente fácil de ser feito principalmente acessando o recesso palmaro lateral onde é fácil de ter líquido aqui obviamente é uma infiltração com corticoide não é um bloqueio mas em que situação eu faria esse bloqueio naquela que eu descrevi onde por exemplo fiz o bloqueio abaxial aqui o cavalo melhorou muito fiz imagem de raio-x do boleto e do casco as duas todos tem alterações eu posso fazer o bloqueio articular pra definir qual que tem a melhor resposta ah Júlio se você vai fazer o bloqueio articular do boleto e do casco por qual você começa primeiro tanto faz se você quiser tipo definir se é o boleto ou o casco eu prefiro fazer iniciar pelo boleto porque é mais fácil de fazer mais simples de ser feito mas lembrando aquilo que a gente já comentou nem sempre as injeções os bloqueios articulares vão ser 100% efetivos porque muitas vezes o que está lesionado como a gente vê aqui é o osso subcondral não é a cartilagem articular então por isso às vezes os cavalos não vão ter um bloqueio articular tão efetivo Lúlio nos membros anteriores você faz bloqueio mais proximais raramente por exemplo bloqueio de carpo de ombro geralmente não faço bloqueio já parto para o tratamento mas isso é a conduta que a gente tem baseado na avaliação clínica e na imagem mas é óbvio que pode ser feita e nos membros posteriores a gente falou bastante de membros anteriores os bloqueios dos membros posteriores ah Júlio tem bloqueio digital plantar nos posteriores é claro é óbvio que tem mas incidência de lesões de quartela e casco nos posteriores é muito menor segundo o cavalo dá coisa quem aí está acostumado a gente achava que o cavalo dava coisa só para trás a gente aprendeu isso mas quem já está na rotina sabe que o cavalo dá coisa para trás para frente para o lado ele te alcança de qualquer forma com o pé então a gente tem essa dificuldade sim de fazer bloqueio nos membros posteriores em função da reação que o cavalo tem mesmo em cavalos mansos eles vão ter uma reação muito maior do que nos membros anteriores então a gente procura fazer os bloqueios com o membro em flexão ao menos que seja um cavalo extremamente manso que a gente já conhece então se eu for fazer um bloqueio digital plantar com o membro em flexão é muito ruim de fazer então como o número de lesões de STAIS nos membros posteriores é muito baixo se eu quero descartar aqui parcialmente boleto quartel e casco nos posteriores eu já parto direto para o bloqueio abaxial do sesamoide então sendo que na maioria das vezes a gente já faz direto o bloqueio seis pontos baixos ah Júlio por que nos posteriores é seis pontos baixos vamos lá os vão ser os mesmos quatro pontos vai ser uma injeção embaixo da cabeça do metatarsiano outra entre profundo ligamento suspensório no aspecto lateral no aspecto lateral um ponto embaixo do metacarpiano outro entre tendeoflexor digital superficial e profundo e por que esses dois pontos adicionais porque anatomicamente o cavalo tem duas ramificações dos metacarpianos que vem aqui para o aspecto dorsal do membro então a gente sabe e tem alguns trabalhos descrevendo que essas ramificações é de inervação de pele subcutâneo mas mesmo assim a gente pode fazer geralmente se você quer realmente descartar que o cavalo realmente não manca do boleto para baixo o ideal é fazer os seis pontos baixos os quatro pontos exatamente iguais do dos membros anteriores mais dois pontos dorsais e qual que é a referência desses pontos dorsais é a gente costuma fazer aqui um pouquinho aqui está a linha média do boleto um pouco para cima da linha média no lado no aspecto medial e lateral do extensor comum então a gente injeta mais um ml um ml e meio de anestésico tanto medial quanto lateral mas Júlio é um cavalo chato de fazer não só consigo fazer os quatro pontos não tem problema vai ser eficaz o que a gente procura na avaliação dos posteriores geralmente e geralmente o padrão de claudicação dos posteriores é diferente nem sempre é uma claudicação tão evidente e também tem isso quando não fazer bloqueio isso serve para qualquer tanto perineural quanto articular se não se não tem uma claudicação tão evidente é difícil de você avaliar o padrão do bloqueio então a gente busca ter claudicações evidentes e muitas vezes nos posteriores a gente tem que ver o cavalo inclusive sendo montado porque geralmente tem algum movimento que mostra então a nossa conduta é fazer toda a avaliação física clínica e muitas vezes ou parte direto para o bloqueio abaxial ou já direto para os seis pontos baixos aí depende do padrão do cavalo qual é o próximo bloqueio é esse bloqueio aqui que é o bloqueio do ramo profundo do nervo lateral plantar que qual nervo que é esse é o nervo que inerva a região proximal do ligamento suspensório que é uma uma região muito comum nos membros posteriores de o cavalo ter bloqueio exatamente como a gente tem nos membros anteriores é que tem os recessos articulares do jarrete distais aqui do da tarso metatarsiana e do túnel do tarso então de novo nem sempre se o bloqueio foi 100% positivo aqui nem sempre quer dizer que o cavalo tem lesão do ligamento suspensório muitas vezes pode ser das articulações do jarrete as articulações distais aí como eu defino isso pode ser na imagem ou também eu posso optar por fazer os bloqueios articulares no jarrete qual é o próximo bloqueio que a gente pode fazer nos posteriores e lembrando aqui outra dica geralmente os bloqueios perineurais nos posteriores são pouco efetivos no jarrete ou menos efetivos em função da anatomia do padrão vascular da forma que são os nervos e das várias ramificações que eles fazem então o próximo bloqueio se o cavalo seguiu mancando depois do bloqueio aproximado suspensório ou melhorou muito pouco a gente faz o bloqueio do nervo tibial que é com o membro em flexão a gente consegue palpar ele que ele é um nervo realmente grosso a gente consegue ter uma noção melhor de onde ele fica a gente utiliza de um volume alto de anestésico que é para realmente difundir e tentar chegar próximo do nervo tibial ah eu posso fazer guiado por ultrassom claro pode mas não é um procedimento fácil principalmente em cavalos de manejo um pouco difícil então geralmente a gente faz as cegas utilizando scalp exatamente como a gente fez aqui eu palpei coloquei scalp senti o nervo e aí eu vou fazer a injeção utilizando um volume alto de anestésico que é para realmente difundir o grande problema é que muitos cavalos têm alterações bem claras e visíveis como por exemplo esse cavalo que tem alteração osteoartrite na articulação intertársica distal társo metatarsiana com alterações de radiodensidade aqui tanto no terceiro tarsiano quanto no tars central e ele não tem um bloqueio tão efetivo do nervo tibial isso acontece muito muito então mas eu estou em dúvida eu não sei se realmente isso é o foco da claudicação desse cavalo aí nos membros posteriores é onde geralmente a gente a gente faz ou deveria fazer mais bloqueios articulares principalmente no jarrete em função dos bloqueios perineurais serem pouco efetivos e lembrando que o jarrete a gente tem articulações que não conversam uma com a outra que não se comunicam a gente tem aqui a articulação tibiotársica que se comunica com a intertársica proximal mas a gente tem a articulação intertársica distal que não se comunica com as outras articulações a gente tem a articulação tarso metatarsiana que não se comunica com nenhuma articulação a gente tem aqui a articulação talocalcânea que se comunica com a tibiotársica e com a intertársica proximal então em teoria se eu quiser bloquear todo o jarrete eu vou ter que fazer uma injeção na articulação tibiotársica uma na articulação tarso metatarsiana e outra na articulação intertársica distal ah Júlio mas fica difícil eu fazer de todas aí a gente se baseia pela imagem então se aqui eu tenho mais alterações na intertársica distal então talvez eu opte por fazer o bloqueio nela mas aqui a gente vem muito associado a experiência clínica com diagnóstico por imagem de raio-x e de ultrassom então na nossa experiência geralmente se a gente nota alterações de padrão de imagem semelhante a essa no jarrete atrofia muscular dor na flexão resposta de bloqueio pouco efetiva mesmo assim a gente descarta as outras articulações mas a gente costuma tratar o jarrete mesmo sem o bloqueio perineural ter feito efeito entendendo que geralmente o efeito é pouco efetivo a Juli e da tíbia para cima tem como fazer bloqueio anestésico perineural até tem você pode tentar fazer bloqueio no nervo fibular no perônio principalmente se você quiser fazer alguma sutura porque eles são nervos cutanos e sensitivos que atuam na própria percepção mas a nível de tentar bloquear a dor articular não creio que seja efetivo então geralmente no jarrete a gente se baseia pela imagem se não foi efetivo o bloqueio perineural parta para o bloqueio articular das articulações do jarrete e das articulações da patela de novo impossível fazer bloqueios perineurais então a gente já parte para bloqueios articulares nas articulações fêmur tibio patelares lembrando que o recesso fêmur lateral não se comunica com o medial nem com o fêmur patelar então se eu quiser bloquear todo o jarrete eu vou ter que fazer o acesso do recesso ou patelar ou medial e depois do lateral então como que a gente se baseia para não precisar fazer esse acesso todo é pelo padrão de imagem geralmente as imagens de fêmur patelar são bem importantes principalmente no ultrassom mas algumas patologias e aqui eu cito uma por exemplo cisto no cônjulo medial do fêmur o cavalo tem um cisto no cônjulo medial do fêmur e tem uma alteração radiográfica semelhante a essa então eu bloquearia inicialmente o aspecto medial da fêmur tibio patelar medial para ver a sua efetividade porque alguns cavalos tem a imagem radiográfica de cisto mas não necessariamente demonstra claudicação referente ao cisto bloqueios mais proximais coxo femoral pode ser feito guiado por ultrassom sacroiliaca não deve ser feito bloqueios porque passa vários ramos do nervo ciático então se você colocar anestésico ali o cavalo vai cair simplesmente já vi isso acontecer então os bloqueios que a gente mais utiliza realmente são esses é óbvio que tem mais bloqueios mas aqui a gente quis sintetizar naquilo que condiz com a nossa rotina e aí a gente fica à disposição das perguntas obrigado pela atenção a gente está à disposição aí na escola de podologia e a gente também tem programas de treinamento individuais que o pessoal vem passar cinco dias seis dias aqui com a gente treinando raio-x ultrassom ou exame locomotor e também tem o programa vet e clean consult que são consultorias para veterinários de casos clínicos então de novo fica o convite aí quem quiser se diferenciar e aprender sobre a base do cavalo é aqui a escola de podologia equina então tem o meu telefone aqui pode mandar a mensagem pelo whatsapp a gente está sempre à disposição então fico aí à disposição se tiver perguntas eu tentei sintetizar tem vários poréns nos bloqueios tentei passar os pontos aí relevantes muito obrigada Júlia a gente tem algumas perguntinhas aqui a primeira é da Thalita que ela pergunta se há bloqueio se há bloqueio de todo o casco no digital palmar como diferenciar a estrutura cometida então oi Thalita tudo bem Thalita nossa parceira já fez o curso de laminite online então a única forma é fazer bloqueios articulares infelizmente não tem saída ou aí vai daquilo da experiência clínica de cada um e da avaliação da imagem então mas para você tentar minimizar o erro seria fazer bloqueios articulares então naquilo que eu falei se for fazer iniciar pela interfalangena distal avaliar imediatamente após a injeção do anestésico se você quiser ter mais segurança você começa pelo bloqueio da bursa do navicular porque bloqueando a bursa do navicular não vai ter difusão nenhuma do anestésico para interfalangena distal então se você bloqueou a bursa o cavalo seguiu mancando aí possivelmente são alterações de interfalangena distal e aí é claro tem que avaliar também o ultrassom eu considero assim por exemplo se eu faço o ultrassom e está visível que o cavalo tem uma lesão de profundo na região da quartela e ele teve um bloqueio digital palmar positivo e ele tem sinovite na interfalangena distal é um complexo tem várias coisas associadas mas eu tenho plena certeza que um dos maiores motivos da claudicação vai ser a lesão do flexor profundo que eu vi no ultrassom por exemplo certo obrigada aí a próxima é do Samuel ele pergunta se o bloqueio pode ter pequenas variações de tempo para iniciar a avaliação dependendo da raça idade ou outro fator entre os animais então em teoria não sabe já tem trabalhos publicados assim mais ou menos nessa linha então não é tentar seguir aí cinco minutos no máximo dez minutos já está avaliando usar um volume baixo de anestésico e aí assim não que seja óbvio mas por exemplo raças grandes tipo Bretão Clydesdale cavalos muito grandes de salto sempre a pele da quartela em qualquer cavalo ela é mais tem uma espessura maior então se você pegar um cavalo grande extremamente grande talvez você não vai conseguir penetrar com agulha de de insulina lá onde você quer então você talvez vai ter que usar uma agulha roxa que é um pouquinho maior e aí também a dica muitas vezes você entra assim se é um cavalo tem muito grande talvez entrar com agulha direto assim que você consegue penetrar toda ela então enfim seria essa dica que eu daria certo muito obrigado então Júlio essas foram as perguntas obrigado obrigado o Ecos agradece muito a sua palestra viu a aceitação do nosso convite para palestrar obrigado fico à disposição reitero a gente está sempre aí quem quiser manda mensagem para a gente nas redes sociais para trocar ideia saber dos nossos treinamentos e lembrar que nessa próxima terça-feira a gente vai ter a palestra com o Hans Castelgins que é fera em tratamento de casco então quem quiser fazer parte é só R$39,90 por mês na escola de podologia está mais barato que um lanche então deixa como um lanche é menos na semana você já consegue pagar a escola de podologia e é um ambiente bem legal de discussões aí todo mês fora as aulas gravadas então tá obrigado gente a gente que agradece tchau 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 pessoal muito obrigada viu por participarem da palestra por darem play na palestra gostaria de relembrar sobre o preenchimento do Forms para a presença e para ganhar o certificado e mais uma vez convidá-los para o nosso simpósio que vai ter em novembro que vai ser sobre atualizações na clínica cirúrgica do paciente equino viu o link para a inscrição também já foi mandado lá no chat se inscrevam uma boa noite a todos que vai ter em novembro e aí a gente que vai ter em novembro